Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria Que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar E dançar E cantar Livros divertidos Historinhas Vão me contar Um belo castelo de massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo Que o universo Tem pra mostrar Cores, números, o alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Tchau 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 Tchau